Boa tarde, cara, prazerzaço estar aqui com vocês hoje e falar um pouquinho dessa história que eu quero contar pra vocês, que é uma história do trabalho que eu faço, que é um trabalho de marketing, humanização, e quando as pessoas me perguntam o que eu faço, é isso, é design de comportamento humano, o que eu faço é estudar por que o ser humano age desse jeito, o que a gente não sabe que a gente sabe, essa é a pergunta que eu tento desvendar pras empresas, principalmente pras duas empresas, as duas indústrias que eu trabalho, que é a indústria da saúde e a indústria do agronegócio. Esse aqui é meu currículo, não vou ficar passando muito pelo meu currículo, importante do meu currículo aqui, minha história é um baita conto de falhas, porque eu sou médico veterinário formado, que com seis meses trabalhando como médico veterinário, o dono da fazenda me chama e fala, PC, eu tenho duas notícias pra te dar, a primeira notícia é que você tá demitido, a segunda notícia é que você é tudo menos veterinário, se vira aí na tua vida, e isso mudou minha cabeça e eu tive que aprender de que os animais não precisavam da minha ajuda e quem precisava da minha ajuda eram os seres humanos, então eu fui estudar o ser humano. Outra coisa, sou amante de cerveja, IPA, NBA, NFL é o que eu gosto de falar, a gente talvez fale um pouquinho disso ali, além de ser São Paulino e obviamente vocês vão ter que jogar lá no Morumbi, na final da Copa do Brasil, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos começar então falando, eu sempre gosto quando a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de marketing, dá uma geralzona rápida, nada técnico, a gente vai falar de inconsciente, mas pra vocês entenderem o cenário que a gente tá vivendo hoje, tá? Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês é o modelo que eu gosto muito de usar, que é o modelo transacional de comunicação do Barneland e o modelo transacional dele diz o seguinte, coisa básica gente, que nós temos uma pessoa que é chamada codificadora, ou seja, ela cria os códigos que serão enviados para alguém, ou seja, tem gente que fala codificador, tem gente que chama de emissor, a pessoa que tá emitindo, eu, por exemplo. Do outro lado tem vocês, que é o que a gente chama do decodificador, eu estou decodificando todas as mensagens que o PC tá passando, da onde vem essas mensagens? E aí que é interessante, vem da minha fala e do meu gesto, da minha linguagem corporal, e vocês tão tentando decodificar, a gente chama isso de receptor. Só que entre eu e vocês, o codificador e o decodificador, tem uma série de coisas que acontecem, que a gente precisa tá atento na hora de criar a nossa comunicação, que são essas aqui. Tem o contexto social, ou seja, da onde eu vim, que classe social eu sou, porque isso muda a maneira que a gente pensa, aprendeu a linguagem que a gente utiliza. Tem o contexto cultural, Rio, São Paulo, dentro do Rio, cidades diferentes que tem um contexto cultural diferente, dentro da Bahia, dentro de Pernambuco, ou seja, o contexto cultural, o contexto relacional, o quão próximo nós somos. Somos amigos, é a primeira vez que a gente tá se vendo, a gente não se conhece, a gente se conhece por muitos anos. E o contexto físico e psicológico. Como eu tô me sentindo hoje? Tô legal, tô bem, tô cansado, tô triste, tô feliz. Ou seja, tudo isso que tá acontecendo nesse meio, impacta nessa mensagem que eu tô enviando e vocês tão tentando entender. Olha que loucura. E aí, tem mais uma coisa que acontece, que é isso que tá acontecendo agora. Se a gente fica em silêncio, tem isso aí que a gente chama, que é o noise, barulho. E esse barulho pode ser esse barulho externo que tá nos atrapalhando vocês entenderem a minha mensagem. Pode ser uma notificação que despertou agora do seu Instagram, do seu Tik Tok e você foi olhar. Pode ser um toque de celular, ou seja, existem barulhos que acontecem durante essa transmissão de linguagem e comunicação, que podem atrapalhar esse, todo isso daí. Então, é isso que a gente vive e é isso que a gente precisa entender no mundo moderno. Continuando aqui. E aí, o que que mais a gente pode ver? Esse aqui é bem interessante. Olha só o que esse pai, eu sou o pai de dois filhos também, eu tenho um menino de cinco, uma menina de dois. A minha menina é terrível, por sinal. Mas olha o que esse pai faz. Ele pega o filho dele de cinco anos de idade, pra mostrar pra gente como que a comunicação das marcas são formadas na cabeça das crianças. E o que que ele simplesmente faz? Mostra o logo de uma marca e deixa o filho dele falar o que ele acha. Olha lá, aumenta o som. E é o que ele acha que é um homem. Ele matcha a coloração da restaurant. E aí, é o cofee logo. E aí, é um parada outfit. E aí, é o Disney. And those are little worms. That looks like an M. But upside down, M's are W's. That is the Apple Store logo, and it has a bite of an apple in it. Ooh, looks like the American flag. And the GE logo. That's where my grandpa works. Um M from McDonald's, and it looks like a fry, but it's an M made out of fries. Baby toys. Those look like baby toys. So, look que interessante. As marcas, desde que nós somos pequenos, elas vão formando um significado no teu cérebro, no teu inconsciente. E esse significado é muito importante pra falar e refletir o que a gente quer dizer sobre nós. Então, se eu sou uma marca, o que eu tô querendo refletir com aquela logotipia, aquela imagem que eu tô disparando? Se você é dono de uma empresa, o que que o seu negócio, o que que a sua imagem tá querendo dizer pras pessoas? Quais significados você tá tentando criar na mente das pessoas? Então, isso é muito legal porque isso vai refletir ao longo das nossas vidas. E aí tem uma coisa muito legal, que as pessoas falam, tá bom PC, nós estamos vivendo num mundo hoje, que é um mundo que é cheio de conteúdo, cheio de informação. Vocês viram nas palestras anteriores, a gente tá o dia inteiro sendo disparado por conteúdo e informação, só que acontece que a humanidade não mudou o tempo horário. E a gente continua tendo as mesmas 24 horas pra esse excesso de informação. PC, então como que eu faço na hora de me comunicar e como que eu comunico com esse cérebro e com esse inconsciente? Como que eu me faço presente? Como que eu ganho a atenção dessas pessoas? E aí entra o que a gente chama do conceito da inércia, que eu vou explicar pra vocês. É muito importante a gente entender que num mundo da economia da atenção, onde o teu objetivo é ganhar a atenção das pessoas, você precisa entender o conceito da inércia. Olha esse exemplo, eu falei que eu gosto de basquete, né? Isso aqui são os play-offs da NBA na época da pandemia. Lembra, eles estavam numa bolha, só podiam ir os familiares assistir o jogo. Isso aqui é play-off. Tá acabando o jogo, o jogo tá empatado. Isso aqui são as mulheres e filhos dos jogadores. Vê se tem alguém assistindo o jogo do pai. Ninguém. Todo mundo roubado a atenção por essa maldita telinha que tá na mão e no bolso de vocês aí. Então esse é o mundo que a gente tá vivendo. Nossa atenção sendo roubada a todo momento. Isso é uma loucura, né? Vamos fazer o seguinte? Escaneia esse QR Code aí pra mim, ó, com o seu smartphone. Eu vou colocar aqui pra gente se conhecer um pouquinho. Vai aparecer aí uma perguntinha pra vocês, provavelmente. Vou pedir pra vocês responderem pra mim aí, por favor. Olha lá. Tenho aqui, ó, 20%, 23% das pessoas estão entre a década de 90 e 2000. Vou dando o resultado aqui pra vocês. 27, 28, ou seja, a maioria da galera aqui tá entre a década de 90 e 2000. Depois, seguido, quase que empatado, entre 80 e 90 e depois dos anos 2000. Olha aí que legal. Só pra gente se conhecer. Eu sou de uma década que não existia internet, então eu falo internet com sotaque. Eu aprendi internet mais tarde, tá? Então legal a gente tá junto, mas tá bem equilibrado. Tô gostando desse gráfico, tá bem, tá super equilibrado. Vou fazer mais uma pergunta pra vocês. Qual experiência vocês preferem? Escutar música no vinil ou no streaming? Vamos ver agora como que essa galera se porta aí. Você curte ouvir música no streaming ou no vinilzão? Você ainda gosta da vitrola lá? Deixa eu ver. O que que tá dando aqui, ó? Tá dando streaming. A maioria tá falando streaming. Quem colocou vinil aí? Levanta a mão. Deixa eu ver aqui só rapidinho. Quem colocou vinil? Quer o QR Code de novo pra responder? Eu vou te dar aqui, ó. Entra aí, ó. Mente.com Digita aí no teu browser. Mente.com M-E-N-T-I.com E aí o código é 79 17 63 33 Você vai ter acesso aí, ó. Vamos lá. Quem botou vinil? Deixa eu só ver quem você colocou. Por que vinil? Gosta das músicas antigas. Por que vinil? Qualidade do som? É? Quem mais colocou vinil? Alguém aqui colocou vinil? Não? Vinil aqui. Por que? Remete a algo do passado? Por que colocou vinil? Qualidade? Tá bom. Você pôs vinil também? Hã? Você ouve o álbum inteiro sem... É, porque ficar trocando lá é complicado, né? Show. Tá. E quem escolheu o streaming? Por que prefere o streaming? Por quê? Oi? Não ouvi. Facilidade de acesso? Boa. Alguém diferente de streaming? Por que que escolhe streaming? Recomendação? Você gosta? Legal. Então, olha só que legal. Só pra gente se conhecer. Aqui, rapidamente. Vamos continuar aqui. Eu falei pra vocês do conceito de inércia. O que que eu quero dizer com isso? Se você quer ganhar atenção das pessoas, vocês precisam fazer as pessoas saírem da zona de conforto delas. Moverem. Se elas estão se movendo, você tem que fazer elas pararem. Se elas estão paradas, vocês tem que fazer elas se moverem. Esse exemplo que eu dei pra vocês é um. Então, por exemplo, como que eu faço pras pessoas largarem o celular e prestar atenção no PC? Joga uma pesquisinha lá pra elas responderem e interagirem comigo. Se você tá lá trabalhando, tá usando o Zoom, tá usando o Microsoft Teams, manda a galera. Põe joinha aí quem concorda comigo. Abre a câmera aí quem quer falar. Se você tá na plateia, levanta a mão aí quem não gosta de levantar a mão. Faz a galera participar. Porque isso você tira a pessoa do estado da inércia. É basicamente o que a gente aprendeu no Big Brother. Tira a pessoa do estado de inércia. Só que eu tô tranquilo, cara. Eu tô tranquilo. Cadê o som? Vamos botar o som lá? De novo. Foi? Aí, bora lá. Foi? Volta o slide e passa pra mim de novo lá. Vamos ver? Não. Vamos ver se agora vai. Foi? Só que eu tô tranquilo, cara. Tô tranquilaço. É isso. Isso é tirar a pessoa do estado de inércia. Você não pode deixar a pessoa tranquila. Se ela tá tranquilaça, ela perde a atenção. Ela sai de você. Ela fala, ih, desconectei. Então, mantém a pessoa fora no estado de inércia. Tira, movimenta. Se ela tá parada, movimenta. Se ela tá movimentando, para. O estado de inércia é muito importante pra gente conquistar o inconsciente delas. Vou dar outro exemplo aqui pra vocês. Tá? Antigamente, quando você era dono de um negócio, é esse tipo de pergunta que você fazia. Eu quero viralizar. Como que eu faço pra divulgar mais o meu negócio? Esse pensamento não existe mais. Quem tá pensando assim, não vai conseguir viralizar. Não vai conseguir divulgar o negócio. O novo pensamento é esse aqui. É um pensamento que, olha, a personalização. Eu quero comunicar pra pessoa certa. Que, olha, a transparência. Eu preciso contar uma história verdadeira. Não adianta eu querer mentir, inventar uma história. Isso não cabe mais. Tá? E eu preciso entender as necessidades e o ponto de vista das pessoas. Esse é o tipo de pergunta que a gente tem que tá fazendo pra se comunicar com o inconsciente. Tá? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Olha lá. Aqui da foto, Carlos Dean Souza Barbosa, de 42 anos. Ele saiu pra trabalhar e não voltou mais. Faz quanto tempo isso, Francisca? Nove meses. Ele saiu dizendo de novo pra cotismo que ia trabalhar e até agora nada. Ele trabalhava com o que? Assalto. Fazendo assalto. Transparência. Tem que ser transparente na história. Joga real. É isso que conquista. É isso que chama a atenção das pessoas. Então, se você tá achando que você toma decisão racional, mentira. O seu cérebro inconsciente demora de sete a dez segundos pra tomar uma decisão antes do que você pensou. Então, ele já tomou antes. Ele já falou, olha, eu vou te dar um caminho curto aqui. Pc, como assim? Gente, nós somos mestre nisso. Você tá sentado em um lugar, entra uma pessoa. Quando eu subi aqui esse palco, né? Quando alguém entra, você tá trabalhando, você tá na tua casa, você tá na escola. Alguém entra na sala. Não adianta, o seu cérebro já fala, ih, ó, metida essa pessoa, hein? Nem conhece. Como assim metida? Nem conhece? Ih, olha lá, ó. Ih, ó, riquinho, hein? Playboy. Porque você nem conhece. Porque teu inconsciente já processou, já identificou todas as pessoas que são similares a um playboy, a uma pessoa metida, colocou na tua frente e disse, tá muito similar. Então, teu inconsciente toma essa decisão super rápido. Isso é importante. Vamos fazer uma gincana aqui? Star Way to Heaven, Led Zeppelin. Clássico de uma música americana. Eu vou tocar a música pra vocês com a letra. Pra vocês irem acompanhando com a letra, tá? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tuxa Vou inverter esse trecho Tá E vou botar a letra pra vocês acompanharem E você acha que essa é a letra da música? Você fala, caramba, tem essa palavra? Caramba, eu achei essa palavra na letra invertida Esse é o teu cérebro maluco Esse é o teu inconsciente Isso que eu quero que vocês entendam O inconsciente, ele toma, ele é muito rápido Ele precisa economizar energia Ele precisa entender, ele precisa de atalhos Então quanto mais atalhos, mais shortcuts Mais fase, ou seja Quanto menos você sobrecarrega a pessoa que tá do outro lado Mais a curadoria, mais objetivo e curto você é Mais o seu cérebro para pra te prestar atenção Mais o seu cérebro fala Pô, eu quero ver esse cara Pô, eu quero entender esse cara, tá? Então é isso aí Vamos lá Muitos detalhes O que que acontece? Existe esse livro The Shallow Que ele fala isso claramente Se você fornece muitos detalhes O teu cérebro desliga Então quando você vai fazer uma apresentação pra alguém Vai direto pra conclusão Vai escrever um e-mail Uma mensagem de texto no celular No WhatsApp Vai direto pra conclusão Por quê? Porque você precisa tirar a sobrecarga da pessoa Ela tá recebendo muita informação Eu vou direto ao ponto E se a pessoa quiser mais detalhe Eu detalho pra contar como eu cheguei naquela conclusão Porque senão teu cérebro des-li-ga Tô provando pra vocês tudo aqui Eu faço, eu mostro o exemplo e faço o exercício do cérebro Alguém lê o número aí? Não adianta Muito detalhe Teu cérebro desliga Ele vai pra onde tá fácil Teu cérebro quer economizar energia pra você Você tem o resto do dia Ele vai pro fácil Não adianta Eu tô querendo mostrar pra vocês aqui o que acontece O cérebro é desenhado pra ser eficiente Esse é o grande objetivo do cérebro humano Tá? Então a pergunta é Como uma informação, um evento Se torna importante pra ser consolidado na memória? É a grande pergunta É o grande segredo PC Como que eu transformo numa memória? Pra pessoa se lembrar Quero que ela se lembre de mim Como é que eu faço isso? Bora testar o cérebro de vocês de novo? Eu gosto de testar o cérebro Pra mostrar pra vocês como seu cérebro funciona Então Quem tem lápis e papel Pega lápis e papel Quem tem o celular Abre um bloquinho de notas no celular Porque você vai anotar agora Tá? Eu vou ler uma lista de palavras Você não pode anotar enquanto eu tô lendo Você só vai ouvir Não pode roubar Não anote Só ouça Quando eu terminar de ler Eu vou te dar 30 segundos pra você anotar A maior quantidade de palavras Que você se recorda do que eu disse Aí você vai e anota Anota no celular Anota no caderno Nas costas do colega Onde vocês quiserem Tá? Vamos lá Todo mundo preparado? Me dá um jóia aí geral Só pra saber Vamos lá Deixa eu ver aqui E aí Todo mundo aqui preparado? Aqui também? Boa Vou começar Só ouça Começou Sonho Dormir Noite Colchão Cochilar Lençol Dormitar Cansado Noite Abacaxi Insônia Cobertor Noite Alarme 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 Soneca Roncar Noite Travesseiro Um Um, dois, três Trinta Segundos Quando eu falar Larga Vocês largam O que estão Digitando Escrevendo Anotando Trinta Segundos Na tela Dez Segundos Se passaram Vinte Segundos Largou Parou 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 Todo mundo Parou Geral Legal Vamos lá Vou fazer algumas perguntas Pra vocês Pra ver se vocês estão bons Como é que está o cérebro A memória De vocês PC Errei tudo Tô com Alzheimer Não Calma Não é um teste pra isso Vamos lá Primeira pergunta Levante a mão Se na tua anotação Você se lembrou Das palavras Sonho e travesseiro Levanta a mão Fica com a mão levantada Deixa eu ver Sonho e travesseiro Vamos lá Deixa eu ver Maioria Maioria Por que vocês se lembraram Por que que vocês acham Roda o microfone aí Por que que vocês acham Que sonho e travesseiro A maioria Aqui ó Oitenta por cento Da audiência Se lembrou Quem que acha Por que Por que Fala lá Porque é a primeira E a última Primeira e a última E aqui Qual que é Por que Não tô escutando Porque foi a primeira e a última Então Primeiro aprendizado nosso Associação Tudo que for Primeiro e último Que a gente associa Com um atalho mental Mais curto Fica na nossa memória Lista de supermercado Gente Caramba Esqueci tudo que tava no meio Só lembrei o que me falou Em primeira e última É tradicional isso Pô mas você não trouxe tudo Lógico Eu só lembrei de duas partes Aqui ó Isso acontece direto Então a primeira coisa Que é associação Segunda pergunta Levante a mão Vamos ver se vocês Estão bons aí ó Quem se lembra Da palavra Levanta a mão Abacaxi Todo mundo Por que Vamos lá Roda o microfone Quero saber por que Tava totalmente fora do contexto Totalmente fora do contexto Quem mais Quero ouvir aqui ó Vamos lá Também Mesma coisa Contexto Alguém Por que Por que você lembrou do abacaxi Que eu tô com afta Do abacaxi Olha lá Associação Atalho curto mental Exatamente Outra coisa que vocês precisam aprender Elemento surpresa Toda vez que você traz algo original e novo pro cérebro O teu cérebro guarda essa informação Ele fala Opa É bem diferente do que tá rolando aqui Então trazer coisas diferentes Quando você estiver se comunicando No teu marketing Faz O teu cérebro É Entender e guardar na memória Vou pra mais uma Perguntinha aqui Levanta a mão Quem se lembra da palavra Noite Uau Caramba Aqui também E lá Noite Uau Por que gente Quero ouvir aqui ó Repetir quatro vezes Alguém acha que eu repeti mais ou menos Três Dole uma Três Quatro Cinco Valar Quatro vezes Três É eu repeti três vezes mesmo Três vezes Vamos lá Mais uma pergunta Levante a mão Quem se lembra da palavra cama Opa Legal Opa Tem uma galerinha aqui E aqui Cama Um Dois Só três Cama Só um Ah não Você também cama Dois Olha Gente Por que poucas pessoas se lembraram da palavra cama Quero ouvir aqui ó O que aconteceu Diga Você bebeu? Tomou a Heineken lá fora? É que eu bebi É que eu bebi E aí vomitei Aí quando você vomitar Eu bebi na cama Você lembrou de uma história Associação Por que cama? Quem lembrou? Calma aí Não ouvi Vamos lá Entrega lá que eu não consigo escutar Levantei cedo pra viajar Levantou cedo Noite Dormir Exato Gente Vou mostrar a lista completa Dezoito palavras Eu nunca disse a palavra cama Olha que fantástica O cérebro humano Mágica O cara é ilusionista Não Não sou Não Não Esse é o cérebro humano O cérebro humano tem um negócio chamado cocriação Ele cocria com algo em cima da história Ele inventa Por isso que a memória às vezes é falha Você fala Caramba Mas eu me lembro de ter feito isso E a pessoa fala Você nunca fez Eu lembro Eu tava lá Você não tava E fica aquela disputa com o teu cérebro Por que o cérebro é essa máquina fantástica Que a gente trabalha Eu falei Eu vou provando com vocês aqui E aí gente Um resuminho do que eu falei pra vocês Das coisas que vocês precisam entender Se você quer que aquela coisa se torne memorável Um desses quatro pontos você precisa criar Tá Um desses quatro pontos precisa estar criado Se não Não será memorável Não adianta Tá Não adianta Então a gente falou de tudo isso aqui Que é o que a gente tá falando aqui A economia criativa Que é o que vocês estão discutindo Discutiram na nação Ela quer sua atenção Só que não adianta ter sua atenção Eu preciso ter sua atenção e reter Você Não adianta falar Ah eu conquistei Ele olhou pra mim Mas se ele olhar e virar do lado O que que adiantou? Então o esforço hoje Das marcas do marketing É falar Olha pra mim E fica comigo Reter a atenção é isso É olhar e ficar Olha Fica Tá Eu vou contar pra finalizar aqui Um case real De como a gente trabalhou Como eu disse pra vocês Eu trabalho com comportamento humano Então Como que a gente estudou o comportamento humano Esse foi um estudo que a gente fez Que eu trouxe pra vocês Na Confederação Nacional da Agropecuária Que é em Brasília Esse foi um estudo que a gente fez Com a população brasileira 200 milhões de habitantes Eu estou tentando mudar o inconsciente De 200 milhões de pessoas Por quê? Porque é a história do produtor rural brasileiro Produtor rural brasileiro Passou por essa linha de tempo Ele já foi o anti-herói A gente achava que ele era o jeca, tatu, caipira, analfabeto Por muito tempo Depois Ele virou o rei do gado, latifundiário Ah o cara é milionário Rico Gente 80% da produção rural Dos produtores rurais no Brasil São de pequeno e médio porte Não tem latifundiário Só é um sonho que a gente criou Achando que o cara é trilhardário Passou por essa história E aí passou por a história Do cowboy do asfalto também Que eu não tenho nada contra Que é quem? É o cara da cidade Que se apaixonou pela cultura sertaneja Ouve o sertanejo universitário Comprou picape Fica com o som alto na frente da tua casa Mas não sabe diferenciar o boi da vaca Nunca pôs a mão na soja E ok Mas você criou o cowboy do asfalto Ou seja Eu vim estereotipando O produtor rural brasileiro Ao longo da história E aí eles me convidaram Para falar assim Eu preciso mudar a imagem No inconsciente das pessoas No Brasil Olha o desafio Então eu rodei o Brasil Conversando com brasileiros Seja produtores Seja urbanos Tudo Para descobrir Qual que era o denominador comum Entre Cidade Rural Não existia Eu queria acabar com a questão Do um contra o outro Urbano versus rural Campo versus cidade Como que eu acho Este denominador comum E aí Estudando o comportamento Estudando o inconsciente Surgiu Um primeiro insight Que foi esse aqui E aí Ou seja, a primeira coisa que o brasileiro começou a me explicar, culturalmente, quando a gente estava falando sobre produtor rural, era a questão da linguagem da música. A música era um denominador comum. Não importa se eu sou da cidade ou se eu sou urbano, a música nos une. Quando a gente gosta da mesma música, aquilo une. É igual o futebol. Se a gente discutir Flamengo e São Paulo, talvez não una. Mas se a gente discutir seleção brasileira, aí nós estamos juntos. É um denominador comum. Só que isso não bastava, porque a linguagem da música não respondia ao denominador que eu precisava para o agro. Aí eu continuei estudando o comportamento humano e tentando descobrir no Brasil. E aí veio um conceito do Yuval Harari. Para quem leu o Sapiens, sabe que o Yuval Harari falou que a humanidade se transformou quando ela fez o quê? Domesticou a agricultura, domesticou o trigo. Falou assim, cara, quando a gente aprendeu a agricultura, isso mudou a civilização. Mudou. Por quê? Porque eu não precisava ser nômade mais. Eu podia parar num lugar e viver ali. Então eu falei, peraí. Tem alguma coisa acontecendo em comportamento humano aqui que é interessante no inconsciente das pessoas. O que a agricultura tem a ver com cidade e campo? O que tem a ver com urbano e rural? E a gente começou a estudar mais. O fogo, graças ao fogo a gente aprendeu a cozinhar, fazer alimento. Pô, agora eu consigo fazer alimento. Continuei investigando o comportamento humano. E aí veio uma coisa interessante. que eles falavam, todo brasileiro me falava. Quando eu viajo, qual que é a primeira coisa, quando você viaja pra fora do país, por muito tempo, qual que é a primeira coisa que vocês têm saudades? Hein? O quê? Casa. Comida. Você sente o cheiro do café na loja, você fala, hum, que saudade desse cafezinho. Hum, que saudade de um arroz e feijão. Hum, que saudade. E eu comecei a perceber que havia uma coisa importante. Que o alimento era essa digital denominador comum. Caramba, o alimento une. Une cultura, une povos. Inclusive, o alimento é o que denomina uma cultura. Caramba, o que o gaúcho come, o churrasco e o... Assim, o alimento tinha uma questão extremamente importante de denominador comum. E aí o que a gente faz? A gente lança uma campanha pro brasileiro que é Alimentar é Construir o Futuro. E essa campanha que a gente cria muda o conceito inconsciente do brasileiro. Alimenta, nos une. O abraço alimenta o afeto. A conscientização alimenta a cidadania. O conhecimento alimenta a educação. A economia alimenta o otimismo. O produtor alimenta o futuro. A tecnologia alimenta a sustentabilidade. Investimento alimenta a ciência. Alimentar é Construir o Futuro. Somos o sistema CNA. Então a gente cria um denominador comum pra trazer a imagem do produtor, do alimento. E não é do alimento, comida. Olha a metáfora que a gente tá usando. Quem produz algodão tá alimentando a indústria têxtil. O cara que produz etanol tá alimentando a indústria automotiva, outras indústrias. Ou seja, o alimento era um grande denominador comum. O que que eu começo a ver pelo Brasil? Pessoas entendendo isso inconscientemente e criando, por exemplo, a Embrapa. Vai lá e cria um manual sobre alimentar e construir o futuro. Não é que eu falei Embrapa. Não, inconscientemente eles entendem que ninguém é contra alimento. Eu posso ser contra o latifundiário. Eu posso ser contra o desmatamento. Mas ao alimento, alimento é saúde, alimento é denominador comum, é o que nos une. O produtor que planta, ele também come, ele põe na mesa dele pra comer. Então a gente começa a entender isso e isso começa o iFood. José Luiz Tejom, um dos maiores jornalistas de agronegócio no Estadão. Ou seja, o inconsciente funcionando com tudo aquilo que a gente tava explorando até agora. A ideia de inspirar, convergir, mobilizar, empatia, acolher. Então o que que eu quero trazer pra vocês, gente? Se você quer conversar com o inconsciente, se você quer soar interessante, curioso, cuidado. Tudo que é óbvio, sua audiência vai saber o que vai acontecer e ela não se importa. Ela fala, já sei. Por isso que a gente fala, não adianta colocar lá o textão no slide, Porque se eu leio e você falar, eu já sei. É óbvio pra mim. Então cuidado com a obviedade. Muita informação, seu cérebro desliga e para de ouvir. Cuidado. E acionar a área da memória, do inconsciente, que a gente chama de área 47 no cérebro, que é responsável pela linguagem e o processamento dela, dessa compreensão. Então você tem que aprender a tirar o teu receptor da inércia. No final do dia, nós não compramos batom. A gente compra a promessa do beijo inesquecível. A gente não compra o imóvel. A gente compra o sonho de lar e uma família. Nós não compramos um anel na Tiffany's. A gente compra a promessa e o valor do amor eterno. Quando vocês entendem isso, entendem o ser humano. Gente, obrigado. Valeu!